Qual é a diferença entre descolamento de retina e deslocamento de retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina e Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar um comentário sobre dúvidas que você tem, deixar o like e inscrever-se no canal. Afinal de contas, nós queremos que essa informação chegue até a maior quantidade de pessoas possível. E aqui no dia de hoje eu vou falar sobre uma coisa que é muito comum. Seguidamente, mesmo após dar o diagnóstico de descolamento de retina, o paciente sai dizendo que está com deslocamento de retina. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Mas até para esclarecer, não existe diferença entre descolamento de retina e deslocamento de retina. Na verdade, esta expressão deslocamento de retina não existe. O correto é o descolamento de retina. Mas como são palavras muito parecidas e com significado também semelhante, às vezes a pessoa escuta uma coisa e entende outra. Então é claro que se alguém chega dizendo que está com deslocamento de retina, nós vamos entender que a pessoa está com descolamento de retina. Mas a princípio, esta expressão deslocamento não é o ideal. O correto é falar descolamento de retina. Porque apesar de que de certa forma a retina realmente desloca dentro do olho, o que está acontecendo é que antes ela era colada, ela era bem aderida ao epitélio pigmentar, que é a camadinha que existe embaixo da retina. Então ela vai se descolando, ela fica descolada. Então se você ouviu este vídeo, agora você já sabe, não precisa mais sair por aí dizendo deslocamento de retina. Porque o correto é sim descolamento de retina. Não esqueça de deixar um comentário, deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítrio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti